E aí, capitão! Pode dar meia volta, moleque. Você está pensando em estar falando com quem, hein, capitão? Eu não vou lhe avisar outra vez. Anda, vai embora, vai embora, vai! Você não tem autoridade pra me mandar embora, não. O barão não gosta que ninguém fica rodando aqui, não. Anda, vai, vai embora. Eu quero falar com o barão, capitão. Vai chamar o barão? O barão está viajando. Você está viajando, eu quero falar com a baronesa. Você não vai falar com ninguém. Você vai virar, vai dar meia volta, vai embora antes que eu perca a paciência. Baronesa! Oh, baronesa! Você pare de gritar que a baronesa não vai lhe atender! Anda, vai embora! Baronesa! Oh, baronesa! O que será que ele veio fazer aqui, meu Deus? Por que esse menino é maluco, senhor? Pois eu vou lá falar com a baronesa, capitão. E você não vai me pedir, não. Ih, Nossa Senhora! Ele puxou a arma, senhora! Vamos até lá, antes que aconteça alguma desgraça. Se você apiar o seu homem morto... Vai embora, Ricardo! Vai embora, por favor, vai embora! Vai embora, Ricardo, pelo amor de Deus! Volta pra casa, baronesa! Volta pra casa e leva a sua pia com a senhora! Eu vou apiar, capitão. Vou se apiar, eu tiro. Pelo amor de Deus, abaixa essa arma! Eu já disse que é pra vocês entrarem! Ele tá louco, senhor! Ele tá louco! Você não levante a voz com a baronesa, capitão! Você não levante. Não levante a voz com ela, não. Tchau, tchau! Respeitada, gotta ver! Meus bonitos! O que é isso? 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 O que é isso?